Mestre da quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, negou o recurso do ex-ministro José Dirceu por unanimidade e manteve a pena do ex-ministro de 30 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. A defesa ainda pode entrar com embargos de declaração, que impede a prisão imediata de José Dirceu. Ele foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. O ex-ministro ficou preso de agosto de 2015 a maio de 2017, mas conseguiu o direito de aguardar os recursos em liberdade.